Foi localizado um corpo do sexo masculino aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, no rio Piracicaba. Já semana passada teve aí um alarme falso que também aqui na Cruzeiro do Sul teria um corpo na beira do rio, mas não foi confirmado essa denúncia, né? Mas parece que hoje sim aqui foi encontrado um corpo logo aqui nas margens do rio Piracicaba, o rio que encheu, ainda a perícia não chegou até o local. Os policiais estão ali vendo aonde está esse corpo aqui. Chegar até ali a beira do rio, um mato alto aqui. Bom, ainda tem que aguardar aqui a perícia chegar no local, o corpo está ali boiando na beirada do rio. Os bombeiros vêm até aqui, fizeram o trabalho deles também, também a polícia militar e segundo informações não se sabe. Se seria daqui, esse corpo teria descido aí com a correnteza devido o rio ter enchido um pouco aí. E esse corpo teria descido com a correnteza. Vamos ver mais informações aqui. Se tem sinais de violência aqui nesse corpo que foi encontrado nas margens do rio Piracicaba. Bom, chegou o carro de cadáver também, a perícia no local. Estão descendo ali para ver qual a causa da morte dessa pessoa, possivelmente aí de sexo masculino. Ainda não se tem certeza se ele foi assassinado ou ele deve ter pulado e afogado aqui no rio Piracicaba. Onde aqui também, próximo a esse local, a semana passada houve um trote que mobilizou a polícia militar, também os bombeiros. Que aqui nesse local teria também um corpo. E tanto a polícia quanto o bombeiro chegando aqui, não confirmou essa denúncia. Aí foi visto aí como um trote, já que quando a pessoa liga e não fica no local para dar as informações, é visto como um trote. Então, a semana passada houve esse trote. Infelizmente, hoje ligaram lá e disseram que tinha um senhor aqui nesse rio, uma pessoa morta. Então, isso constatou hoje. Hoje não seria um trote. Mas, infelizmente, ainda há muitos trotes, tanto no bombeiro quanto na polícia militar, sobre esses casos no rio Piracicaba. Segundo informações aí do perito, pode ter alguma contusão no pescoço, mas... Então, agora vai ser levado até o IML, para constatar o que realmente aconteceu. Então, segundo informações aí, ele está de camisa vermelha, bermuda azul. Para quem conhece alguém que está desaparecido com esses trajes, brusa vermelha, bermuda azul. Então, procura o Instituto Médico Legal, IML, aqui de Piracicaba. Foi localizado um corpo às margens do rio Piracicaba. Estou aqui com o soldado Guerra. Soldado, foi pago pelo copom que haveria um corpo aqui na beira do rio. Como que foi essa ocorrência? Exatamente. O cidadão estava caminhando próximo à área de lazer aqui na Cruzeiro do Sul. Visualizou um corpo boiando sobre o rio Piracicaba e acionou a polícia. Fomos acionados pelo copom, comparecemos de imediato ao local e foi constatado. E é comum, né, que as margens do rio Piracicaba ter esse tipo de ocorrência, parece, né? Sim, geralmente vem boiando de outras áreas e acaba por parar nesse trecho aqui. E esse corpo, ele, essa pessoa estava com sinais de violência? A princípio somente um corte no pescoço, mas não dá para identificar ainda se foi esse o motivo da morte ou afogamento. Vocês conseguiram saber o nome dele? Ele estava portando algum documento? Não, de momento não. Inclusive, se alguém tiver alguma notícia, um indivíduo estava com a camiseta vermelha e uma bermuda azul. A semana passada houve também aqui, mas foi um trote, né, que também aqui na Cruzeiro do Sul, as marchas do rio Piracicaba teriam um corpo, né, mas foi um trote. Exatamente. Um pouco para frente do local aqui onde foi encontrado esse, foi um saco contendo lixo, folhas. Mas, se não era a polícia, mas não era corpo, né? E aí a polícia mesmo, assim, tem que se deslocar o local, se deslocar o bombeiro, tudo para saber a veracidade dos fatos aí? Com certeza, né? A gente sempre acredita na ocorrência, sempre vai preparado para chegar no local e encontrar de tudo. Agora, para quem tiver algum desaparecido na sua família, ou até mesmo, assim, algum amigo desaparecido, estaria indo para que lugar aí, para estar vendo se é ou não algum ente dele ali? Poderia estar entrando em contato no IML, que fica próximo ao zoológico, ou tentando o telefone 197. Repita de novo os trajes que ele estava usando, a aparência, mais ou menos, dele, como ele seria? Um indivíduo de cor negra, com camiseta vermelha, bermuda azul, com detalhe verde, aparentando ter 35 a 40 anos. Dá para saber, mais ou menos, a altura dele? Não, não dá para especificar ainda. Quem participou dessa ocorrência? Eu, juntamente com meu parceiro, o soldado Marinho, segundo o tenente Dereck, segundo o sargento Coutinho, a viatura do bombeiro, perícia e polícia civil.